É a ponta, não vê? É a ponta, você é aqui, o velho! É a ponta, você é aqui, o velho! Saiu contra aqui. Vê se você é, a gente está aqui, chegou! Vê se você é aqui! Vê se você é aqui! Vê se você é aqui, chegou! Vê se você é aqui! Mãe, eu conheço! Minha é aqui! Minha é aqui! Minha é aqui! Aplausos Obrigado. Obrigado. O que é a professora? Para este, para que a professora... Toda vez que quando está a falar, o que é a professora? Vai, vai! Vai, vai! Ah! Mas eu tinha as mãos aqui! É, mas a esposa é a uma professora! A esposa é a uma professora! A esposa é a uma professora! A esposa é a esposa! A esposa é a esposa! A esposa é a esposa! A esposa!